O gigante da extração mineira, Glencore, anunciou esta sexta-feira que vai cortar a produção de zinco em meio milhão de toneladas, cerca de 4% da produção mundial, para enfrentar a queda dos preços das matérias-primas. Desde maio, o preço do zinco nos mercados internacionais caiu 30% e atingiu mínimos de 5 anos. A Glencore é a maior produtora mundial de zinco. Esta redução representa um corte de um terço da sua produção mundial e vai afetar as operações na Austrália, onde meio milhar de empregos vão ser suprimidos no Cazaquistão e na América do Sul.